O que é? O que é? Fala É que tenho que te falar Eu não aguento mais Ai ai o que é? você quer mesmo saber rapaz quem tá querendo me dizer aqui é você tá bom tá bom tá certo olha só fala não que eu não tenho tempo você quer voltar pra mim se enxerga mais de podre olha só você cresce depois e fala comigo tá mas o da bilolinha ah ah e aí 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 e aí